Música Eu vejo o que eu vou falar para vocês. Eu já cheguei a alugar ações. Já cheguei. Mas hoje diminuiu muito, né, o aluguel de ações. E vai diminuir mais no ano que vem, porque o pessoal fazia o seguinte. Existe um provento chamado juros sobre capital próprio. Esses juros sobre capital próprio, existem instituições que são isentas, de pagar os 15% de boa de renda. Então elas recebem o juros sobre capital próprio cheio. Traduzindo para o português, assim, para vocês entenderem. Vamos supor, a empresa pagou um juros sobre capital próprio de um real. Quem é isento, ganha um real. Quem não é isento, tem uma tributação de 15%. É correto? Então o que que acontecia, o que acontece, e vai acontecer até o fim do ano, só porque o governo já acabou com isso. O cidadão que tinha as ações, ele locava as ações para quem tinha este privilégio. Então o cidadão que tinha esse privilégio, ele ia receber, ou ele recebia, o juros sobre capital próprio, integral cheio, sem o abatimento do imposto de renda. E pagava para o cidadão que era dono das ações, paga um aluguel. Então era uma forma de você contemplar a carteira com um valor a mais, que podia ser até interpretado como um dividendo extra. Mas na realidade, o aluguel de ações, ele é, se você for analisar sobre o aspecto jurídico, ele é um negócio contrário aos princípios legais, na minha opinião. Por quê? Porque a ação é um ativo. Está certo? E é um bem. Por exemplo, se eu emprestar para você, ou se você alugar um carro, você não pode vender o carro. Se eu alugar uma casa para você, tudo bem, você não pode vender a casa. Mas se eu alugar uma ação para você, você pode vender a ação. Você está entendendo? Então o que acontece? Na minha opinião, isso é um estelionato. E a bolsa, se você vende uma coisa que não é sua, você está praticando um estelionato. Certo? Então a bolsa, a bolsa, na minha modesta forma de interpretar, ela institucionalizou o estelionato na questão das ações. Entendeu? Então é um dos privilégios odiosos que a bolsa detém. Além de outros que existem e que, quem sabe, talvez a gente até possa comentar aqui. Tchau. 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 Tchau.